A falta de respostas ainda perturba a Rony Cleia. Não para de pensar, só segundo o que aconteceu. Ele está aí solto, sabe-se lá, com outra família. A mãe dela, Nilza Avelino Fernandes, foi brutalmente assassinada em fevereiro de 2020. O principal suspeito é José Rodrigues de Souza, que era o companheiro de Nilza havia sete anos. Na ocasião, em 2020, os advogados, alguns advogados chegaram a falar informalmente que ele iria apresentar-se, que ele iria ser ouvido, que daria sua versão, mas isso não aconteceu. Razão pela qual foi pedido a prisão deste homem, por ele ser suspeito desse crime. Até então, o relacionamento era considerado um relacionamento saudável, sem intercorrências, mas no dia do provável assassinato, a gente estima que foi dia 10 de fevereiro de 2020, alguns vizinhos ouviram barulho de coisas caindo, ouviram barulho de briga, mas não conseguiram identificar o teor da briga. Então, todas essas circunstâncias, o fato de não ter mais ninguém morando na residência, a residência não parecer ter sido arrombada, e este homem ter evadido-se do local, não ter prestado esclarecimentos, ainda que regularmente intimado, inclusive por advogados, faz a gente ter essa convicção de que foi sim um feminicídio que ele cometeu esse crime. Rony Cleia foi quem encontrou a mãe morta, no chão do quarto, quatro dias depois do crime. Em outubro do mesmo ano, a justiça determinou a prisão preventiva do suspeito, mas desde o dia do assassinato, ele nunca mais foi visto. Rony Cleia conta que em janeiro do ano passado, recebeu informações de que ele estava em Marzagão, interior de Goiás. Eu recebi uma mensagem avisando de um lugar que ele possa estar. Entrei em contato com a polícia, porque eles me falaram que eles não podiam deslocar até lá para botar perigo a essa informação, que eles tinham que ter certeza que ele realmente estava lá. Eu mesma fui, fui rodear aquela cidade lá, passei informações para eles. E sim, que uma pessoa resolveu ir lá, resolveu ir lá, pegou e rodeou lá e colheu algumas informações que ele realmente teria sido visto lá, naquele local lá, só porque é um local que tem muita mata ao redor. É uma cidade pequena e ao redor é muita mata, então era impossível de saber se realmente ele ainda estava naquele local ali. Na época do crime, ela chegou a receber a ligação de um advogado de José Rodrigues, querendo um carro que pertencia ao casal. De repente, esse advogado me liga para poder falar que, ah, você entrou em contato com o filho do José a respeito disso e disso e disso. Vamos estar conversando para a gente poder ir lá fazer a retirada do carro. Na verdade, o interesse dele ali era o carro, né? Aí eu fui e falei para o advogado, falei que não era para ele poder entrar em contato comigo mais, né? Que eu não iria entregar o carro para ele. José Rodrigues é considerado foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro dele deve ser repassada para a polícia através do telefone 197. A denúncia é sigilosa. A gente suspeita que este homem, ele possa estar usando até uma identidade falsa. Já fizemos diligências, todas as informações que chegam até a polícia civil, a gente realiza diligências para tentar localizá-lo. Já tentamos localizá-lo, inclusive, em outro estado da federação. Então, por isso, essa suspeita de que ele possa ficar em Goiás ou, às vezes, até ficar ali transitando em alguns estados próximos. Nilza era mãe de dois filhos. Uma mulher feliz, cheia de vida, vaidosa. Na semana em que o crime aconteceu, quando Ronicleia ligava para a mãe, José Rodrigues era quem atendia e sempre inventava uma desculpa. Zé, estou ligando para a minha mãe, minha mãe não atende, está tudo bem? Não, está sim, sua mãe está aqui, ela está dormindo. Quase nove horas da manhã, minha mãe nunca fica na cama até esse horário. Eu falei assim, mas por que ela está dormindo até uma hora dessa? Aí ele pegou e falou assim, ela está cansada, aí ela não está nem dormindo, ela está só deitada aqui descansando. A prisão do suspeito vai trazer alívio para a família, que quase quatro anos depois, ainda sente a tristeza de perder uma pessoa tão querida, de forma tão cruel. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Eu não quero que esse pune caia no esquecimento. Porque do mesmo jeito que ele fez hoje com a minha mãe, amanhã ele pode fazer com outra pessoa. E aí, aonde que a gente vai parar com tanta violência desse jeito contra as mulheres?